Eu já estou aqui no... Aqui no cozinarmazém, onde eles vieram para... Me trazer... A água... Vocês estão vendo tudo isso que está aqui... É Dien... É Dien... Você vê... Onde é Dien? Quer ver? Eu estou mostrando para vocês verem... Tudo isso é Dien... Tudo isso... Acorda? General... Vamos ver o que nós podemos fazer para poder trazer esse dinheiro... Lá no nosso país... Porque em Angola precisa esse dinheiro... Tá já vendo? Conforme a entropédia... Isso tudo... É o dinheiro que está aqui... Tudo isso... Tá já vendo? E aí... Você... Hoje... Hoje é dia 2... Dia 2 de... De Janeiro... De 2021... De 2021... Tá já vendo? General... Tá aqui o dinheiro... Quanto é Figueiredo? Tá já vendo? O dinheiro está aqui... Eu estou a tirar... Boa de dinheiro... Tá já vendo? Vamos trazer esse dinheiro lá no nosso país... Agora eu preciso de vizes... E aí... Você percebeu? É mesmo... Tá bom... Acabei... Acabei... Está aqui... Os últimos estão aqui... E aí... Muito dinheiro aqui... Boa vida... Obrigado... É, que... É que... É! É... É... É...